Põe na tela, Salmos 56 verso 3, bem bonito, esse eu vou pedir para a igreja ler que é só esse texto, normalmente a gente tem ministrado palavras expositivas, a gente tem pego o texto e descortinado o texto, mas nesse início de ano a gente tem optado por trazer uma palavra temática e passeando na Bíblia e enxergar nessa série que é a série das seis talhas da transformação, domingo passado começamos pela primeira talha, a talha da decisão, ao longo dessa semana o Espírito Santo vem enchendo o meu coração e hoje eu vou pregar a segunda parte da primeira talha ainda, talha da decisão, no 3, para quem está lá na transmissão se questionar, por que que eu não fui cara? Vou caprichar, bem bonito o texto, Salmos 56 3, Cidade TTM, 1, 2, 3, Mando eu ligar com Deus, e Ele confiar em ti. Sublinha esse verso todo, todas as vezes que o medo bater na sua porta, você vai mandar a confiança atender, porque é isso que o salmista está pregando para nós nessa manhã, quando eu tiver medo, eu vou confiar, eu tomo uma decisão, eu vou confiar, vamos orar? Pai no nome precioso de Jesus, diante do texto, diante de uma multidão, que praticamente lota esse santuário, um dia de tanta chuva, desde quinta-feira, eu quero aproveitar para orar por aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa derramar a Tua paz e o Teu consolo sobre essas famílias, são famílias que estão em lugares de risco, algumas que moram perto de rios que transbordam, algumas perderam bens dentro da sua casa, mas até o Deus que restitui, Pai, nesse momento o que eu posso te pedir é que pelo menos a paz venha encher esse lugar, e as demais coisas só há de prover certamente, mas enquanto nós estamos aqui, que o Teu Espírito pela palavra venha encher o nosso coração, como a chuva que desce do céu, cada gota venha a ser sobre nós um bálsamo, como um orvalho que desce, para que nós possamos sair por essas portas com uma direção para essa semana, uma palavra, Senhor, de decisão, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, toda a igreja diga amém, aplaudiu o Senhor pela Sua palavra, A decisão precisa passar pelo conhecer, conhecimento, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque somente a revelação da verdade, é poderosa para trazer conhecimento, e o conhecimento jogar por terra, toda dúvida, Salmo 55, o verso 22, o salmista diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará, e Ele jamais permitirá, que o justo venha cair, ou ser abalado, o valor de nós sabermos, o que é nosso por direito, o valor de nós conhecermos a verdade manifesta, na pessoa de Cristo, é que quando nós sabemos, quem nós somos, de quem pertencemos, qual é o propósito de Deus na nossa vida, nós não teremos medo do futuro, Napoleão Hill, em um dos seus best sellers, intitulado a Lei do Triunfo, ele vai escrever sobre seis leis, que foram extraídas do comportamento, ou do estilo de vida, de quinhentos homens e mulheres, do século retrasado, que eram considerados, os grandes influenciadores da sua época, entre eles, Thomas Edison, Henry Ford, e outros tantos, e uma das coisas que ele identificou, é que homens e mulheres, homens e mulheres, que independente da sua fé, que conseguiram alcançar um nível de influência, riqueza, nem todos saíram de famílias ricas, muito pelo contrário, a grande maioria desses homens e mulheres, vieram de berços escassos, pobres, a grande maioria desses homens e mulheres, vieram de famílias, desajustadas, alguns, seus pais eram beberrões, homens que tinham vício do álcool, outros de mães, que tinham profundos problemas, emocionais e psicológicos, só que ele descobre uma coisa, é que esses homens e essas mulheres, que fizeram a diferença, eles tiveram que aprender, vou repetir, eles tiveram que aprender, por força de pressão da vida, a encarar o medo de frente, tomando a decisão, de não ceder, aos seus temores, porque tem hora, que só nos resta a opção de ser forte, isso aqui é para alguém, tem horas, que nós não temos alternativa B, para optar, ou você é forte, ou você é forte, então se você se encontra hoje, nesse abre aspas, beco sem saída, ou você encara, ou você encara, ou você é forte, ou você é forte, eu tenho uma boa notícia, para te dar, é que a força que há de se manifestar, ela não vem de dentro de você, não, 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 eu vou pegar para esse lado aqui, esse lado aqui parece que está mais pentecostal, que esse lado de cá, a força que há de se manifestar, sobre a sua vida, ela não vem de dentro de você, ela se manifesta, de dentro de você, pastor, mas de onde ela vem? Ela vem lá do alto, e sublime trono, onde aquele, que é forte, reina, onde aquele, que é poderoso, governa, onde aquele, que tem as águas do oceano, nas suas mãos, e pesa a poeira, das montanhas, em balança, de precisão, chama cada estrela, pelo nome, e elas comparecem, perante ele, é ele, que se manifesta, dentro de você, e há de se cumprir, na sua vida, a palavra, que Neemias disse, no momento, do seu maior confronto, ele vai dizer, alegria do Senhor, é, a minha, força, eu estou pregando, para alguém aqui, que nessa semana, tem um leão, para matar, eu estou pregando aqui, para quem nessa semana, tem um urso, para encarar, como Davi, você não está indo, na força do seu braço, porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, do Senhor, dos exércitos, eu queria, pelo menos, 50 filhos, e filhas de Deus aqui, para dizer, eu recebo essa palavra, e se expressar, no nível que recebe ela, Michael Jordan, Michael Jordan, na cerimônia, fúnebre de, Kobe, foi um, um mito também, e, ele foi homenageado, ao entrar na galeria, que é reconhecida, como a galeria máxima, da NBA, ele subiu, aquele palanque, e a última frase, de um discurso, de um minuto, que ele deu, ele disse assim, o medo, e os limites, são irracionais, porque existem limites, que só existem, na sua mente, eles, não são reais, assim, como existem, medos, que eles, só covam, a sua mente, e eles, também, são irreais, e ele desce, e quem conhece, a história, de Michael Jordan, sabe, o especial, na Netflix, um homem, que vem de uma, extrema pobreza, tendo que lidar, com rejeições, por fora, e por dentro, incredulidade, dos seus, treinadores, e, contrariedade, do time, só que, ele, decidiu, ele o que? Eu não ouvi, ele o que? Decidiu, ser mais forte, do que toda resistência, contra a, é uma decisão, que ninguém me rouba, ninguém me tira, ninguém arranca, isso de você, quando você, determinar, e decidir, dentro do seu coração, que aquilo, que Deus tem para você, você vai viver, e nenhuma unha, vai ficar de fora, do que Deus, te prometeu, nenhuma unha, vai ficar de fora, haja o que houver, venha o que vier, você está, com seus pés, fincados, no chão, dizendo, eu só saio daqui, quando aquilo, que Deus prometeu, para mim, se manifeste, na minha vida, como não lembrar, daquela noite, no Val de Jaboque, quando Jacó, está determinado, a viver um novo tempo, e o anjo, se apresenta, para ele, pergunta, qual é o seu nome, ele tem que dizer, meu nome é Jacó, só tem um negócio, você só sai daqui, agora, quando você me abençoar, eu só te solto, quando você, liberar a benção, sobre a minha vida, diz a palavra do Senhor, que a noite, estava acabando, o amanhecer, estava chegando, e o anjo, que não podia, mais ficar, por tempo ali, disse, pois então, eu vou te abençoar, agora, porque o seu nome, não será, mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe, você lutou, e prevaleceu, segura na mão, desse irmão, que está do seu lado direito, segura na mão, desse irmão, que está do seu lado esquerdo, sacode a mão dele, sacode a mão dela, diga assim, eu não sei de onde, mais forte, é para gritar, diga, eu não sei de onde, e talvez, nem você sabe, mas uma coisa, nós sabemos, a força que precisamos, já foi liberada do céu, sobre a nossa vida, para lutar e vencer, para lutar e vencer, para lutar, vencer, vai vencer, a função do medo, a função do medo, é antecipar, uma coisa ruim, e te fazer, ficar de paralisado, antes de acontecer, o ruim, o ruim, já está te paralisando, e eu não sei, se você vai se animar, 99% das coisas ruins, que você acha, que vai acontecer, nunca vão acontecer, quem é que é do tempo, essa aqui é antiga, é antiga, a minha infância, eu passei, eu tinha um pavor, na minha infância, que era o mundo, acabar com a bomba atômica, porque quando eu era, adolescente, tinha o negócio, da guerra fria, Mikhail Gorbachev, contra Ronald Reagan, eu só olhei, filha, aí os filmes de Hollywood, era assim, alguém aperta um botão, um cogumelo, fritava todo mundo, e eu ficava vendo aquele filme, e eu ia deitar, quando que aquele demônio, vai apertar aquele botão, já tive medo de lobisomem, da loura, do banheiro, da escola, castelo branco, que tinha loura também, do velho do saco, mula sem cabeça, eu já fui católico, apostólico, e romano, só que tinha um filme chamado, bala de prata, 1984, o padre era o lobisomem, de manhã, ele dava hóstia, e de noite, ele comia carne, e eu era católico, nove anos, eu olhava para o padre, e ficava assim, igual as crianças, passam do meu lado, e fica assim para mim, no mínimo, é aquele pai, aquela mãe, que fala assim, vou falar para o pastor, aí a criança, o lobisomem, só que os seus medos, a grande maioria deles, não vão acontecer, Jó inclusive, nos ensina, a não insistir, em gastar tempo, com os medos, ele fala assim, tudo que eu temia, e concentrei ali, a minha atenção, acabou me acontecendo, diga, eu atraio, o que eu acredito, você já viu a mãe, que fala assim, menino, desce daí, porque eu vou, e a mãe, nem é profeta, aquela mãe, até desviada, mas ela fala assim, desce daí, não é mãe, não fala assim não, a mãe fala assim, desce daí, porque você vai se esborrachar no chão, vai se ralar todo, e quando você cair, vai apanhar ainda, olha o Dudu ali, recebendo, e não é que acontecia, quem é que a mãe falou, você vai se lascar, e se lascou, levanta a mão, e fala, é verdade, aí nasce aquele versículo, praga de mãe, pega, pastor, onde está esse versículo, primeira carta de Leandro, capítulo 1, versículo 1, então os nossos medos, eles não são reais, mas alguns, acabam se tornando, porque eu estou concentrando, tanta fé, e tanta atenção nisso, que acaba acontecendo, olha essa informação aqui, conhecimento para eu aplicar, e a gente terminar esse A, vou ler, para não perder, a palavra medo, vem do latim, metus, que significa, perturbação, angústia, diante de um fato, um risco, uma ameaça, seja de origem real, ou imaginária, o medo, é uma emoção, que causa receio, apreensão, e uma sensação, de desconforto, do ponto de vista, bíblico, o verdadeiro amor, lança fora, todo, mas isso não significa, que não teremos, reações negativas, diante de certos, pavores, a ciência explica, sobre o ponto de vista, neurológico, que o medo, é uma forma, comum, de organização, do cérebro, quando a amígdala, alojada, no lóbulo temporal, é acionada, para preparar, o seu ambiente, corporal, para enfrentar, um desafio, eu fui aprofundando, isso aqui, eu descobri, porque que uma pessoa, está com muito medo, ela urina, é o corpo, liberando, descarga de adrenalina, liberando, qualquer peso, desnecessário, para te tornar, mais veloz, numa fuga, iminente, então, até o nosso corpo, é preparado, para esse tipo de reação, só que tudo, começa onde? Na minha, mente, e quando eu olho, para as escrituras, eu entendo, que a maioria, dos meus medos, ou não acontecerão, e se porventura, Deus permitir, que alguns, se manifestem, naquilo ali, Deus me dará, capacidade, para ser maior, do que os meus medos, existe benefício, medo? Depende, palavras de Wendel Carvalho, um treinador, que eu considero muito, nesse tempo, ele diz, o medo, pode ser, conselheiro, ou carcereiro, escreve isso aí, paguei 5 mil, para ir no protagon, ouvir isso aqui, de dano, de graça, para você, escreve aí, o medo, pode ser, Guarani, conselheiro, ou carcereiro, quando, que o medo, é carcereiro, quando, ele me paralisa, quando, ele me anula, quando, o medo, é conselheiro, quando, ele me alerta, quando, ele me avisa, aí, ele é benéfico, como conselheiro, e quem decide, se ele será um ou outro, sou eu, mas, olha o que a palavra de Deus diz, coloca na tela aí, Isaías 41, 10, Isaías 41, 10, fica com a sua Bíblia aberta, que eu termino agora a mensagem, mas nós vamos ler 5 textos, Isaías 41, 10, a igreja vai ler bem bonito, bem bonito, daquele jeito, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, Segura na mão desse irmão que está do seu lado, aperta a mão dele, até ele dizer, Aleluia, aperta a mão dele, se a mão direita ou esquerda, não tem problema, mas segurando na mão dele, diga assim para ele, é assim que Deus faz contigo, para você saber que não está sozinho nesse caminho, Deus segura na sua mão, para enfrentar os seus desafios, junto com você, agora o que o Espírito Santo está falando agora aqui comigo, que não está nos bolsos, quando a criança é pequena, o pai segura na mão dela para atravessar a rua, sim ou não? Sim ou não? porque ela ainda não tem o discernimento necessário para atravessar sozinha, mas na proporção em que a criança cresce, o pai quer segurar na mão, o pai não precisa mais não, porque? Porque eu já sei ir sozinho, eu quero ir descer, hoje, existem situações que você só consegue ir, se Deus segurar nas suas mãos, mas vai chegar uma hora que você vai adquirir tanta confiança, tanta fé, tanta sabedoria, que você vai ser alguém como Deus, para segurar na mão de alguém, porque assim como você vai vencer os seus medos, você vai ser um libertador de uma geração dos seus medos, eu te tomo pela mão direita, a mão da honra, a mão da força, se ele diz assim, sou eu quem te fortaleço, só que isso tudo é uma questão de decisão, a decisão é uma benção, a partir do momento em que eu só preciso de mim, para decidir, eu não dependo do pastor Marcelo para eu decidir sobre mim, eu não dependo do Mateus para eu decidir sobre mim, eu posso decidir, bate um serpente e diga assim, eu posso, eu posso, o que? é contigo, como você também pode, não decidir, só que aqui nasce uma questão, eu também não posso atribuir a ninguém, avanço ou paralisação, a partir das escolhas que eu fiz, sou eu que decidi, e eu quero ler com vocês alguns textos no evangelho, e mostrar que pessoas decidiram, e viveram um tempo de bom para melhor, aquilo que nós chamamos de milagre, dobra sua atenção, aquilo que nós chamamos de milagre, antes de ser milagre, teve que ser gerado, teve que ser gerado, gestado, em uma decisão, eu poderia inclusive usar essa expressão, e essa verdade, para dizer, que a decisão, é o útero, do milagre, escreve, onde que milagre é gerado? uma decisão, eu vou te dar, pelo menos, quatro ou cinco exemplos, lendo e aplicando rapidamente, que nos evangelhos, de Cristo, pessoas saíram do bom, para o melhor na sua vida, em áreas diferentes, porque elas ousaram, tomar, uma decisão, abre a bíblia, vem comigo, Mateus capítulo 9, verso 20, você que está no Youtube aí, não deixa nada tirar a sua atenção, não deixa nada te distrair, foca comigo agora, porque esse é o momento, que eu vou aplicar essa palavra, na sua vida, Mateus 9, 20, põe na tela, bem linda a igreja, vai ler para mim, um, dois, três, um, dois, um, três, um, dois, dois, três, dois, segura, porque, dizia, consigo, tinha alguém ali para dialogar, alguém para dar o tapinha, falar, vai lá menina, tinha um grupo, de outros, abrazemiga, que bom, sozinha, ela conversou, com a alma dela, uma mulher, que há 12 anos, está sangrando, ela não podia, no aniversário, dos filhos, ela não podia, ter convivência, com o marido, ela não podia, entrar na sinagoga, para adorar, ela não podia, estar nas festas, em Jerusalém, ela era, condenada, a solidão, uma mulher, considerada, impura, o evangelho, de Lucas, chega a dizer, que ela já tinha, gasto, todos os seus, haveres, com os médicos, entretanto, o seu relatório, ia de mal, a pior, só que, quando ela ouviu, que Jesus, estava passando, por ali, ela tomou, uma, decisão, com a decisão, continua aqui, na leitura, se, verso 8 e 2, eu estou falando, para essa mulher não, estou falando, para você, coragem, coragem, tome a decisão, de encarar, as multidões, tome a decisão, não adianta, está te olhando, de cara feia, está te olhando, de olho atravessado, não acredita, nos seus sonhos, não acredita, você não está, precisando, de apoio, de ninguém, ela disse, se eu, tão somente, tocar, mulher, você depende, de quem? não dependo, de ninguém, eu só preciso, sair do lugar, onde eu estou, sair da mesmice, sair do marasmo, sair da paralisia, e, em cara, não estou, precisando, de tapinha, nas costas, não estou, precisando, de palavra, de apoio, eu só, preciso levantar, e eu, quero profetizar, para alguém aqui, que nessa semana, coisas, que estavam, decretadas, sobre a sua vida, há dois anos, cinco anos, dez anos, doze anos, pastor, como eu vou entrar, num tempo de milagre, num tempo de transformação, levanta, e toca, nas olas, da vestimenta, de Jesus, o que significa isso, decida adorar, como você nunca adorou, decida glorificar, como você nunca glorificou, decida se relacionar, com ele, como você nunca, se relacionou com ele, mas o que, esteja o mais perto, possível dele, como você nunca, teve antes, eu quero profetizar, que quanto mais, perto de Jesus, você chega, mais rápido, a sua resposta, chega também, quanto mais disposição, para se lançar, aos pés dele, o céu, já liberou o decreto, é tempo de cura, é tempo de cura, é tempo de cura, e transformação, decida se aproximar, decida se achegar, decida se lançar, aos pés dele, decida, decida, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, eu preciso terminar, sabe por quê? Talvez, se essa mulher, fala a ideia dela, pra alguém, ia dar errado, porque ela é impura, além de Moisés diz, você não pode tocar, estou arrepiado, está escrito, você não pode, tocar, muito menos no mestre, pois então, estou recebendo, autorização do céu, para dizer, onde disseram, que você não pode tocar, onde disseram, que você não poderia chegar, o que disseram, que você não era capaz, de fazer, seu pai disse, você não consegue, sua mãe disse, você não pode, sua rua disse, aqui ninguém vai, na sua escola, ninguém foi, pois desce do céu, sobre a sua vida, vou de novo, desce do céu, sobre a sua vida, um batismo, para quebrar limites, um batismo, para romper barreira, um batismo, para ir, onde ninguém foi, fazer o que ninguém fez, ser o que ninguém conseguiu fazer, disseram, você não vai, vai para a glória de Deus, disseram, você não consegue, vai para a glória de Deus, oh, aleluia, 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 o meu irmão, seja profeta para esse irmão aí, pega na mão dele, pega na mão dele, graça, É agora que você vai Já que disseram que você não ia Então vai Recebe força pra ir Recebe graça pra ir Recebe virtude pra ir Receba coragem pra ir Receba fé pra ir Glória Bota Lucas Lucas 19 Lucas 19 Isso pode dar glória Só não conversa Só não conversa Quanto mais você reage a palavra Mais a palavra reage em você Quanto mais você reage a palavra Mais a palavra reage em você Lucas capítulo 19 Verso 1 até o 9 Vamos ler o texto Entrando em Jericó Segura 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 aí Mas não podia Vai Segura aqui No coração de Ezaquiel Ele saiu de casa Assim Vou lá ver A pergunta que os sábios devem fazer é Ele quer ver Jesus Sim ou não Quem que ele quer ver Bom Se ele quer ver Jesus Jesus não deveria facilitar a vida de Ezaquiel Porque Jesus sabe que Ezaquiel quer vê-lo Sim ou não Sabe Jesus sabe que ele é de baixa estatura Sabe E que a multidão atrapalha Jesus Está sabendo de tudo Isso aqui é para alguém Ai Estou vendo minha filha Eu já vi Mas por que isso não me facilita Que eu quero ver até onde você quer de verdade Porque você há de convir comigo Que quem abriu o mar vermelho Diante daquela multidão A Bíblia diz que Jesus estava no jardim do Getsemane Os soldados romanos vieram E perguntaram Quem é ele Aí disse assim Eu sou Todo mundo cai no chão Diante da multidão que impede Ezaquiel Ele sabe que Ezaquiel quer vir Para vê-lo Era só ele fazer assim Ele abriu o mar vermelho Ele abriu o caminho De vez em quando eu estou na Na vida do contorno Mas se Jesus dá uma soprada aqui Só que ele é Diga É baixo Tem uma multidão E ninguém ajuda Ezaquiel podia falar assim Já que o Senhor não me ajuda Eu vou voltar para casa Porque o Senhor está vendo Que eu quero fazer a sua obra O Senhor está vendo Que eu quero fazer a sua vontade O Senhor está vendo Que eu quero te ver E o Senhor não está me ajudando Não Não quero mais não Foi isso que ele fez? Não está dando aqui? Então vai ter que dar lá Só que entre aqui e lá Vai te exigir mais 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 esforço Mais exposição Você não acha que você se preserva muito? É Você já desceu na boquinha da garrafa Já dançou Tchan e a dança do Egito Aí vem para a igreja e fica assim Normalmente Esses muito retinhos assim Está com a vida muito boa Porque você sabe os demônios que você enfrentou Para sair da sua casa e chegar aqui Então ninguém Tem o direito de limitar a sua adoração Zaqueu era chefe dos publicanos E falou assim Se não dá para ficar no lugar dos comuns Eu vou fazer um esforço extra Só tem um detalhe Ele está passando por aqui em Jericó E eu não sei se ele volta E de fato não voltou mais Aquele foi o último culto, Hélio Na estrada de Jericó Onde Jesus passou por ali E Zaqueu foi inteligente para dizer o seguinte Eu não sei se vai ter outro Mas se não tiver outro Eu não carrego arrependimento Porque nesse culto aqui Ou aqui embaixo ou lá em cima Mas eu só saio daqui Quando eu ver Jesus Segue o texto Vai Versículo 5 Igreja 1, 2, 3 Segura Segura Zaqueu está assim Eu quero vê-lo Zaqueu Zaqueu é meu irmão gêmeo De baixa estatura A multidão está oprimindo e não deixa Diga para o irmão que está salvo Quem quer ver Jesus É Zaqueu Aqui embaixo não dá Então eu vou lá para Só que ele está indo lá para cima para ver E a Bíblia está ali Não estou inventando não E quando ele chegou E quando ele chegou Naquele lugar Jesus Olhando para cima Sabe por quê? Porque quem se movimenta Para ver Jesus Vai receber sempre mais Porque Zaqueu queria ver No final da história Ele acabou sendo visto No final da história Ele acabou sendo visto É como se Jesus Dissesse para ele Nas entrelinhas Eu tenho mais Rir Desceu Eu tenho mais Interesse Em me relacionar Contigo Do que você acha Que você tem interesse De se relacionar Comigo E como eu vi você Lá embaixo E vi você subindo Eu não vou Ignorar Zaqueu Pega Deus tem mais Eu não vou Ignorar O seu esforço Eu não vou Ignorar A sua adoração Desce depressa Porque eu quero Entrar na sua casa Ainda Hoje Versículo 9 Para a gente ficar a tempo Bota o 9 Bota o 9 O 9 A igreja no 3 1, 2, 3 Diga assim Quem só queria ser visto Diga Só queria ser visto Recebeu salvação Para ele Para a casa toda Diga a decisão De adorar mais Buscar mais Você deixa eu falar Só mais uma Posso mais uma Mateus 16, 23 Eita Bora No 3 igreja 1, 2, 3 Vai Fala aqui Jesus quer ir para Jerusalém Diga alvo Jesus quer ir para Jerusalém Diga meta Jesus quer ir para Jerusalém Diga Propósito Só que Qual o final da história? Para morrer Aí Pedro Ele diz Amém Porque eu não quero Que o Senhor sobra Eu não quero Que o Senhor citador Pague esse preço Olha a resposta de Jesus Sai Da minha Frente Satanás Porque as vezes O diabo vai usar a gente Perto de você Para te impedir De fazer o que tem que ser feito Com a aparência De te poupar de dor Só que Só que não é sobre Poupar É sobre Não viver O que Deus Quer que você Viva Porque ele está Dizendo isso Você considera As coisas Do homem E não As coisas De Deus Então deixa eu falar Uma coisa aqui Para quem tem fé De receber isso aqui Sua palavra É para curar O coração De alguém Aqui Que você sabe Que para fazer O que tem que ser feito Dar vontade De Deus Não vai ser fácil Não vai ser simples Não vai ser barato Vai ter gente Entrando na sua frente Para se poupar Deixa eu te dar Um conselho de pai Para de ser bonzinho Com quem não entende A sua viagem Para de ser legalzinho Com quem não entende O seu propósito É tempo De ser radical Segura na mão Nesse irmão Que está só Diga assim Não me leve a mal Mas em 2024 Para viver O excelente Me entenda Eu vou ter que ser radical Eu vou ter que ser radical Se não me entende Sai da frente Satanás Diga de pé Diga chave Quem tem uma chave aqui Para me prestar Uma chave Uma chave Uma chave Dá uma chave aqui É de casa De carro De casa Outra chave Mais uma chave Outra chave É de carro Mais uma chave aqui Ok Diga chave Uma de carro Outra de outro carro Uma casa Olha o tamanho dessa chave Olha o tamanho dessa chave O carro Que essa chave aqui Abre a porta E põe em movimento Deve pesar uns Mil e quinhentos quilos Essa chave Não pesa Nem trinta gramas Isso aqui é um SUV Olha a chave Olha a chave Ainda fica menor Diga a chave é pequena Essa SUV Deve pesar uns Uns dois mil quilos Se eu tiver dentro É três Aqui é a chave de uma casa Pode ter três quartos Sala Cozinha, banheiro, copas Closet Você sabe que o pobre Quando tem closet Ele capricha na fala Eu estou no closet Me arrumando A gente se arruma É no banheiro mesmo Na varanda No que tal O pobre não é Closet Eu não sei o tamanho da casa Mas essa chave aqui Pode ser a chave De uma casa De dez quartos De cinco quartos Não tem nem quatro Sabe por quê? Porque a chave Ela tem autoridade Sobre algo Que é maior do que ela Só tem uma meia dúzia Que entende Diga A chave É pequena Mas ela manda No que é muito maior que ela Então vou liberar Uma chave agora Para vocês Abre aí a Bíblia Para a gente terminar Gálatas 4, 7 Tô com fome Tô acordado desde as três Ó Faz aquele movimento De limpar Assim ó Capricha nesse texto aqui ó No três Bem bonito Um, dois, três Paulo está brigando Com a igreja da Galáxia do Sul Dizendo-se Até quando Vocês vão se comportar Como escravo A palavra Doulos É o escravo Ou o servo Que não tem ordem Sobre as suas próprias Vontades Porque esse servo aqui Só tem que fazer O que o Quiris O Senhor manda ele fazer Só que Paulo está dizendo Para os irmãos Da igreja da Galáxia Vocês eram escravos Quando vocês estavam Na mão do pecado Mas quando Cristo Te escolheu Porque Cristo me escolheu Pastor Não, eu aceitei Não, não, não Não foste vós Que escolheste a mim Mas sim eu escolhi A vós outros Então Quando Cristo te escolheu Ele pegou você Na condição de escravo Ele te deu um banho No sangue do perdão Da regeneração Da justificação E te deu uma nova Certidão de nascimento Onde até antes Você era escravo E a partir de agora Filho Filha de Deus Se eu paro aqui Já está bom demais Daiane Só que Paulo está dizendo assim Não é só sobre ser filho Porque além de filho Vocês se tornaram Herdeiros De todas Estas Promessas Então para fechar Do jeito que essa mensagem Está merecendo aqui Júlia Petito Vocês vão escolher Três ou quatro pessoas Vai dar um tapa No ombro dela E diz assim Eu não sou aventureiro Eu sou herdeiro Escolhe quatro Escolhe cinco Escolhe seis Escolhe sete Eu não sou aventureiro Eu sou herdeiro E eu tomo a decisão De viver como filho O que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz Diz aí Eu não sou aventureira Lá em casa Eu sou herdeira Eu sou herdeiro Levanta o momento As duas Sobre você Me tira o medo Ele vai dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Sua morte é você O vento forte é você E o que me faz temer As pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Segura Quem se batizou No último domingo Pega o seu pertence Vem aqui na frente Você é pertinho de mim Eu quero trocar o cálice Com alguns de vocês Quem se batizou No último domingo Sai da frente Isso Sai de trás Vem aqui Lá na cabeça Vamos lá Sai do seu lugar Você que se batizou Vai receber o certificado Vem aqui Você é aqui na frente